O tempo que você ficou com ele Quanto tempo que você ficou estudando E acompanhando junto com ele? Três meses Três meses ali? Sim, três meses Eu só tinha uma pergunta Uma coisa da minha vida que eu precisava alinhar Porque eu precisava sentar na frente dele alinhar E também porque eu traduzi no livro e eu precisava Porque a linguagem do livro é muito difícil Inclusive quem leu o português E traduzir vai ter um monte de erro ainda Talvez, porque isso que eu tô corrigindo com o tempo Porque é uma linguagem bem difícil Às vezes você tá escrevendo ali Fica alguma coisa errada Mas enfim, eu precisava sentar com ele pra entender Cada princípio, o que era o sonho O que era cada coisa Essa questão do relacionamento que pra mim Do amor sempre foi uma coisa Eu sempre amei demais o outro Sempre, nossa, eu fazia tudo pelo outro Eu parava minha vida pra doar Até o último gosto de sair pelo outro E levava uma lapada nas pernas, sempre Então aí eu queria entender isso E foi muito claro pra mim E alinhei a minha vida ali completamente com ela Que é uma pessoa totalmente assim Eu nunca tive mestre Eu nunca tive professores Eu sempre estudei sozinha E sempre fui testando tudo Então eu queria sentar na frente do Eric Porque eu falava Eu quero ver se ele é uma pessoa Que escreveu só um livro Ou se ele realmente vive o que ele fala Porque eu vivia Fazia frugalidade no alimento Tudo, de dormir, sexo, tudo Então eu segui um livro À risca Tudo que fala que é livro Foi seguido por mim E aí eu falei Eu preciso sentar na frente dele Porque ele é a única pessoa Que tem essa mentalidade Porque eu gosto do Krishnamurti também Mas o Krishnamurti já morreu E que fala mais ou menos a mesma língua do Krishnamurti E que tá vivo Então eu quero chegar na frente dele e sentar Então isso foi muito grandioso pra mim Porque o Hélio nunca deu um life code pra ninguém Então foi uma coisa que ele fez por mim Que ele não fez por ninguém É especial Entendeu? Pelo irmão dele Que é a história do livro Então assim Foi muito grandioso pra mim Porque ele é um homem de integridade O Hélio é uma pessoa que Realmente ele é Tudo que o livro fala Que o Dreamer faz Que é Ele é Entendeu? E o jeitinho dele Dá vontade de abraçar Ele parece ser tão Ele é o amor Ele é o amor em pessoa Então quando você tá na frente dele As perguntas somem Eu acho que isso é muito intrigante E é igual a gente fala Essa mensagem aqui Se amanhã Você continuar revendo essa live E praticando Todo dia Você pratica de novo Você não se perde mais Então assim Escolher um caminho Por isso que eu falei Esse livro Tecnologia do Dreamer É muito importante Porque ele é tapa na cara Ele te alinha Ele te faz acordar Se todo dia você lê um pouquinho Você não erra Você segue uma jornada De criador consciente Eu acho que esse é um desejo profundo Meu Que todo mundo seja aí Dreamers na prática E viva uma vida Muito cheia de energia Cheia de vontade Porque viver é muito bom Obrigado Fer De verdade Eu agradeço imensamente Não só eu Mas eu acho Todo mundo que participou Muitas pessoas foram impactadas Mas eu particularmente Eu mastiguei cada uma Das suas palavras Gostei muito dessa troca E que a gente possa marcar mais vezes Porque você é muito claro No que você fala Minha mentalidade absorveu muito disso E já que a gente está em casa mesmo O pessoal tem um monte de informação ruim Sendo lançada aí Que eles possam ouvir essa boa nova De alguma forma Inspirar alguém Para fazer qualquer coisa boa aí Eu acho que a nossa missão Já está sendo feita E de verdade Eu agradeço muito Tenho a oportunidade De trocar essa ideia aí Que mais pessoas Possam ser iluminadas Nessa mentalidade Nessa crença aí Que os pessoas Possam ser aflorados Obrigado Viu Fer? Eu que agradeço A gratidão profunda E qualquer dúvida Que alguém tiver Depois que surgir perguntas A gente pode marcar outra live Eu estou aberta aí Para todas as pessoas Que quiserem fazer live Nos seus Instagrams aí Essa semana eu abri Você vê como é A questão da sintonia Eu falei Essa semana Eu vou abrir Para quem quiser fazer live E aí veio você Veio outra menina E aí começou a surgir Pessoas quererem fazer live Então eu estou aberta Ai, estou lá Sim Porque é um sentimento profundo Que eu tenho que Às vezes tem alguma coisa Que pode ser compartilhada Com vocês Então eu agradeço Profundamente Por você abrir esse caminho aí E espero que tenha sido Hoje para todo mundo Que a gente possa Seguir junto Essa jornada aí De criadores conceitos Tamo junto Obrigado, viu? Beijo, gente Até mais Tchau, tchau